E Ana Maria dando um show de hipocrisia, pessoal. Pois é, Ana Maria Braga ali, né, tentando entrar em todas aquelas histórias junto com a Yasmin Brunet, que deixou o Big Brother, foi participar do Mais Você com a Ana Maria. Corta, menina! Pois é, e ela foi lá hoje, a Yasmin. E, enfim, eu gostei da invertida que a Yasmin deu na própria Ana, sabe? E chegou com um discurso, porque é nítido de quem não assiste o programa. É nítido, realmente, de quem não faz, não tem a mínima, mas a mínima informação sobre tudo o que está acontecendo. Óbvio, ela fica sabendo através da própria produção. E isso, mas fica muito claro. E aí a Ana Maria tenta entrar naquelas pautas lacrativas, né, de racismo, enfim, e ela só quebra a cara. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que pra você entrar em pautas como essa, você não tem que ter um empregado dentro de casa. Já começa por aí, né? Porque quando você entra justamente onde você pega, às vezes, o seu semelhante, e às vezes só por causa, às vezes, do tom de pele, e você coloca ele pra ser um subserviente dentro da tua casa, desculpa, isso já é racismo pra lá de estrutural. E quanto será que a Ana Maria tem? A gente sabe que a Ana Maria tem vários, mais vários empregados dentro de casa, e vem com esse papinho em rede nacional, querendo lacrar. Primeiro ela começa assim, ah, eu gosto muito da sua mãe, eu acho ela uma mulher maravilhosa, eu acho ela uma mulher... Já é uma forma, assim, realmente de tentar amaciar ali, inclusive, a própria presa, né? Porque quando a gente sabe, quando a gente tá entrevistando, enfim, talvez é que eu não gosto já de ficar elogiando as pessoas antes de começar a entrevista, né? Até porque eu acho que isso já é uma forma de você querer amaciar a carne antes de você deglutí-la, vamos dizer assim, sabe? Que nem realmente fazem os grandes ataques às suas presas. Eles vão lá, primeiro eles correm, eles pegam, primeiro eles matam e depois eles engolem. Então eu não gosto disso, não acho interessante. E a Ana Maria foi por um caminho muito, mas muito esquisito, quando ela realmente começou com essa tentativa de lacrar. hoje pela manhã, inclusive, com a Yasmin, e a Yasmin foi lá e deu uma invertida na Ana Maria. Bom, mas agora continuando, Davi segue, inclusive, como o grande preferido do jogo, Davi campeão, mas se não tomar cuidado, Cunhã assumirá ali a pole position, e pode ser uma grande, mas uma grande, pode ser uma grande adversária, inclusive, do próprio Davi, caso ele não comece realmente a colocar a Cunhã no seu devido lugar, porque a gente sabe que ela pode estragar o jogo, inclusive do próprio Davi, tá? Ontem eu tava assistindo, foi legal, elas conversaram, elas estavam super felizes no quarto, conversando com todo mundo, enfim, mas a gente já começa a perceber que o jogo começa a ir pra reta final, e na reta final de um real de show, que pode chegar a 3 milhões de reais, a gente não pode marcar bobeira, principalmente nessa reta final, porque se não, me desculpa, na hora da bandeirada, pode dar surpresas. Então, Davi, abre bem o seu olho, hein, porque a Cunhã vem crescendo no seu jogo, e ela não deixará de ser uma herdeira sua, no caso da mesma história que aconteceu, inclusive, com a própria Jaqueline Grochowski, em A Fazenda, que quando a Shirazade foi expulsa, o prêmio caiu em cima do colo do Lucas, o Lucas pede pra deixar a Fazenda, bate o sino, vai embora, e aí o prêmio caiu no colo da Jaqueline Grochowski. E aí a gente sabe que foram os herdeiros, inclusive, que assumiram toda essa história. Então tem que ficar de olho justamente porque reality show tem essas pegadinhas, e a gente precisa prestar atenção, tá bom? Um beijo pra vocês, e até já, meus Kawaiers!